E aí, galera do canal Mansão Maromba? Estamos aqui pra mais um vídeo com todo mundo reunido. Super aí, galera! E hoje o trem vai pegar fogo por aqui porque teremos jogo da discórdia. E, ó, ninguém vai sabonetar, tá? Tá todo mundo preparado pra falar muito. O que é sabonetar? Sabonetar é enrolar, amiga. É enrolar. Enrolar, isso. Cíntia, você tá com capacete preparada? Coloca o capacete. Que lá vem pedrada, tá, amor? E é isso aí. Hoje vocês vão saber todos os babados que rolam aqui na mansão, viu? Quem tiver raivinha um do outro, hoje sai pra vocês. Então, aguardem. Vamos começar? Aqui? Vou começar comigo, tá? Pode ser? Ou... Tomara que caia seu negócio, né? Boa sorte! Dá uma saboneta. Não, não vou, não. Temos várias características aqui. Caraca, hein? Só tem coisa linda. Quem escreveu isso aqui pegou pesada, hein? Boa! 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 Isso não vale! Ela é chata! Ela é chata! Não, mas que sabonetei? Fala na minha cara! Que sabonetei! Não, ela tá o dia todo no meu pé. Gente, você pode ver, cara. Não tem nem sorte você me chamando! Sobe aqui! Não, pra gravar! Pra gravar, porque tinha que reunir todo mundo pra gravar, né? Pega a água lá! Mentira, ela sabonetou, sabe por quê? Sabonetou! Porque você baba ovo dela pra caralho, não tem sabonetei! Eita! Baba ovo! Baba ovo! Baba ovo! Ó, essa daqui chegou agora, tava aí passeando! Essa daqui! Oi, gringa! Muitos dólares! Tava passeando e tá falando de mim, como se soubesse o que tava rolando na casa, né? Pera aí! Que agora ela mexeu com isso! Você chegou agora, cara! Caralho! Chegou a volta! Voltou? O Ben já vai, chega agora! Mulher... É, você voltou agora, né, mulher? Mulher... Você quer que eu conte tudo que você aprontou aqui em Red Nationation? É, eu não tô sabendo o que eu tô aprontando! Não vai! Tô patiando com a paciência, tô calou, Theo! Já outra pessoa, outra pessoa! Por hora! Vira agora! Agora você na roleta! Vai em Bu! Vai em Bu! Eu vou abrir a boca de verdade! Vai em Bu! Vai em Bu! Vai em Bu! Vai em Bu! Chato! Chato! Tem um monte de gente chato aqui, velho! Eu ia me meter! Eu tô assim! Pra frente! Tinha que ter um pra frente! Turista! Ah, o turista eu acho que... Ah, pode fazer logo dois! Aqui é o anão e o letrado! Letrado só vem por enquanto! E eu, porque eu era turista! O anão parece na casa hoje, daqui ela dói de som! Mas também tem como achar no meio do povo grande! Né? Brincadez! Mas eu acho que é o letrado e o... Anão! O anão mesmo! O anão, entre os dois, né? Turista! Não, você foi leve! É! Tá muito da paz! Tô com medo! Vai vir uns piores aqui! Porra, chata! Vamos rolar de novo! Vamos rolar de novo! Vamos rolar de novo! Já tá rolar de novo! Não dá pra toda hora ser eu, né? Pega alguém e fodeu, mano! Caralho! Caralho, viado! Quem você acha que pega alguém? Quem eu acho que pega alguém? Se eu for falar, vai dar merda! Pode dar! Vai pegar na mão! E agora? Só que vai ter que falar o nome de quem você acha que fulano pega! É o nome dos dois! E a gente quer ver? Tem que pegar fulano! Não adianta vir eu acho ou não! Eu mesmo tô de boa! Olha aí! É um achismo, pô! Como é que eu vou falar um bagulho se eu não sei? Eu acho! Aí você vai falar eu acho que fulano! Você vai dar a sua opinião e vai falar os nomes dos dois! Bora! Chefe, não vai ser isso! Quem você acha que se pega alguém? 30 segundos! Quem eu acho que se pega aqui? Você e Cíntia, às vezes! Ei! 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 O bicho tem inteligência! Ele tem um achismo muito bom! Ele tem um achismo muito bom! Ele é inteligente! Mas você confia! Que raciocínio! Tu não acha coisa boa! Tu sabe o que tu acha! Tem certeza! O Hugo tá muito emocionado! As cenas pro próximo capítulo! Bora! 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 E aí? Eu sou! Sonsa! Sonsa! Quem é a Sonsa da história? É Sonsa ou Sonsa? Essa tinha que cair pra mim! Quem você acha que é? Quem você acha que é? Eu acho! Não olha pra minha cara não! Ai! Quer ver? A pessoa que eu tô imaginando! Sonsa, né? É! Por que? Todo mundo olhou porque é ela mesmo! A Uga! A Uga é Sonsa! É bem ela! Mas eu sou mesmo! Vou cometer no campo! Tá bonito! Eu acho que você vai saber melhor! Sinceramente! Mas por que eu acho que eu tô pegando! Então, esse de sabonetar aí, estão falando, mas a opinião da pessoa pode ser diferente da outra! Não, não! Eu não tenho nada! 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 Já é a Carol! Mostra aqui pra mim! Não lava o prato! Adorei! Olha o que caiu na mão de Carol! Não lava o prato! Sabe o que é isso? A energia! É você mesmo! Tá ligado? Tem que ser sincera, nem vem falar que você nem convive comigo. Só que tu me esqueça daquela pia, pode, viu? Pra tu falar que eu não lavo prato, eu lavo. Eu lavo. Ela sabe que eu lavo é porque atrás de 2 anos da tarde tava lá de pôde. Olha, sinistro. Vai, dá em segundos, vai. Você tem um monte de jeito na sua cabeça que eu sei. Ela tá todo dia reclamando. O que não falta é a gente lavo prato aqui, cara. Eu tô pensando aqui. Calma aí. Pode olhar de fora. Gabiru é uma bicha safada que vai... Isso aqui. Não, 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 não. Não, bicha fuleira. Pera aí. Ele suja tudo. Pera aí que agora... Agora eu vou te esculhambar aqui porque quem fez uma macarrona deixou uma semana lá sem levar foi você, fuleira. E quem comeu por último foi o senhor. Eu? Eu? Carregou! Você comeu e repetiu 3 meses. E outra, e outra. E outra, eu não vou falar aqui não porque vai chegar a minha vez. Eu tô doidinho que chegue porque vou falar o que tá na puta da minha língua, fuleira. É? Eu quero falar mesmo porque você falou um negócio que eu não faço, viu? Fuleira safada. Foi, eu tenho provas, tá? Tava até hoje lá pôndo ela que tu não lavou. Ô bicha, cê é vergonha. Tem a ala dele, não vai lavar no céu. Como é? É sério? Oi Nara, deixa eu tentar o babá. Vai. Mostra aí pra câmera. Tá tudo muito calmo, quero ver quem é a safada. Mais tarado? Eita, caralho. Oxe! Oxe, oxe, oxe! Santizinho! Santizinho, Santizinho! Santizinho! Ó, eu vou pegar pelas beiradas, dá uns beijos no pescoço. Não tenho o que se falar. Já saiu meu serinho, um vídeo. Tá bom, ninguém quer saber. Eu quero saber. Carado! Não tenho o que se falar de mim, aí fica inventando história. Coisas que nem isso. Tava tarando até gambirou. Esse negócio de tarado, vou levar pras ideias. Vou levar pras ideias, viu? Caralho! Bora lá. Será que eu vou sabonetar? Tem um corte de ele de temporal. Tem, eu vi! Eeeeeee! Merece sair da mansão. Merece sair da mansão. Merece sair da mansão. E agora? Chegou agora, gente. Criantinho. E eu faço e você comeu rolando. Não, vocês não. É livro da Brito. A Brito, a Brito. Faço teu arroz. Eu acho que o anão. Aaaaaaah! Por quê? Porque ele não... Mas eu não vejo muito ele. É porque ele é anão, ele é pequenininho. Não sabe. Vivo só escondido. Mas é gente boa. Às vezes você até quer, mas não tá na altura do olhar. Não, mas merece sair da mansão. É porque eu sou muito... Às vezes não tá na altura do olhar. Ele é gente boa, mas merece sair da mansão. É isso? Não, o fato é, merece sair. Uma semana em casa só. Ai, foi de rapaz direto. Pra ver a família. Sem volta. Sem volta. Sem volta. Infeliz rapaz direto. Duas caras! Vai pra sua fuleira agora. Gente, duas caras, é. Abla que eu sei. Vai de cabra, hein? Eu vou dizer que agora que é duas caras. Você não vai achar duas caras não, que a gente se pega, tá? A gente tem uma fuleira ali, que ela é muito boazinha. É. Duas caras! Ô, mulher! A gente tá com as coleguinhas, com os machos, que banca ela, passa na rua e finge que não fala com ninguém. Aqui na mansão só tem pé rapado, viu? Chegou nós tudo, eu fiquei sabendo. Tu tá falando de duas caras, é, mulher? A gente tá pedindo minhas roupas, tá tudo emprestada. Saboneteou! Saboneteou! Saboneteou porque pegou o personagem! Saboneteou! Saboneteou! Mas vem aqui! E outra, outra! Olha aqui! Olha aqui, saboneteou que é uma ova! Aê, pera aí! Deixa tudo certo! Dá um espaço de voz aqui pra boneca agora, por favor. Ela quer falar de não sei o que que são duas caras e tu falando mal dela aqui! Amiga! Falei bunda de coco! Ei, não! Ei, não! Eu tô mentindo, cara! Isso daí eu vou defender, não foi ela quem ablou! Tá mesmo, muito obrigada, amiga! Mas ela faz... Ninguém vai destruir nossa amizade! Tá vendo? É isso que eu digo! Ninguém vai destruir nossa amizade! É das mesmas pessoas que a gente espera apunhalada pelas costas! O que Deus uniu nenhuma puta fuleira vai tirar! Foda! Baba ovo de chefe! Ei! Cadê Codoro? E vaiIOUSA! Co-dora! 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 Ai, querê manou! Olha isso aí, ó! Boa dovo de chefe! Co-dora! Co-dos-na! Co-do-na! Admäßio! Co-dora! Bonó! João! Jião! É por isso que o pobre ficou naquele jeito do hospital, tanto puxar, senhoria. Já foi! É assim, senhoria, é o comentário dela, é importante. Peraí, estrelinha. Ah, tem uma pessoa que foi pra você, mas se fosse pra eu dizer, eu falaria, mas não está presente. Tem que ser daqui, pessoal. Você prefere o que? O som do estrelinha? Você mesmo! Pode passar! Sua mala! Cíntia, vamos gravar! Vai no sonsa! É, eu sou a estrelinha. Vai gravar eu. Não quero. Gira de novo, gira de novo. Deixa eu girar de novo, por favor, eu quero muito a escórdia, por favor. Vai no sonsa, Cíntia. Pois é, caiu no sonsa. Merece sair da mansão, não. Está muito chato, chegou na minha vez, já não tem mais negócio. Turista também não. Ai, que ódio. Pega alguém não. Quem pega alguém é o sonsa, é a sua opinião. Vive na academia. Tudo é pra mim. Mas tem uma pessoa... Vai na sonsa, vai na sonsa. Cíntia, era um sonsa que foi o primeiro. Eu sou o dos melhores. Mais safada, Caí. Ei, tu! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não vale, vai tudo, Caí. A sonsa, a sonsa. Quem é a sonsa na sua opinião? Mas tem que ser sincera. É. É porque tem duas. É, eu também sei quem é. Vai, não, não, não. Quem é? Vai! Vai! Tem que falar, né? Vai, tem que falar. Olha, se levar pro coração... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Foda-se. Já tirei as mil vezes aqui. Fala. A sonsa. Quer ver? Ela não é sonsa, ela se faz de sonsa. É você mesmo que tá me olhando. Ela tem que parar de ser sonsa. Se explique, se explique. Vai, Ana, é tu, vai. Pô, nem deixou a gente falar. Onde é que a gente ia cair na porrada? Pode ir já, pode ir. Eu achei. Só porque eu queria... Aí, ó. Caiu preguiçoso. E você? Não, vai ter... Não, eu que falo. Preguiçoso. Tanto preguiçoso. Eu acho o Beto mais preguiçoso. Não, vai ser. O Beto é o mais preguiçoso de tanto. Esquece. É, vai. É o tipo da vida. Se você não falar de mim, vou dar um burro na sua cara, viu? Dorme até tarde. Dorme até tarde. E aí... Foca, 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 foca. Foca, foca. Foca, foca. Só eu durmo até tarde. Não. Deixa você vergonha. Só eu? Só cheguei hoje às nove e ela acordou às quatro. Mas de boa. Eu não queria falar lá, lá, não. Ei, ei, ei. Agora tem uma coisa que eu queria falar. Não, não por nada. Ei, tá Carol e aquela planta ali da esquina. Aquela moça não faz nada. Não faz nada o dia todo. Fica dormindo. E tu faz o quê, mulher? Tu trecho, faz um carro. Ô, mulher. Ô, mulher. Ô, mulher. Mãe, você canta só a música? Só a palhinha. Não, não é música não. Olha quantos dias eu posto no meu carro. Ai, meu Tik Tok, meu Instagram, meu YouTube aqui, mulher. Olha aí, mulher. E cadê o shape? Tu treina, mulher? Vai treinar, vai colocar um shape. O que adianta tem um shape, mulher. Isso é podre furtante. Fala pra mim, mulher. Não é podre. Duas caras, duas caras. Você é sonsa, sonsa. Dá o bote, esconda um. Eu vou falar tudo. Eu vou falar tudo aqui agora. É. Vista safara. Vista safara de quê? Tu quer canfale mesmo? Ah, você quer canfale mesmo? Ah, você quer canfale mesmo? Ah, você quer canfale mesmo? Fala, fuleiro. Agora, se defende agora. Vai com o meu corajoso pra falar. Fala aí agora, fuleiro. Manda ele falar ali, o santezinho, que ele sabe o que vai acontecer. Fala, não quer botar na discordância? Pera aí, vem aqui com a minha roleta, que é minha vez agora. Cadê a roleta? Ah, tá bem grande. É ela, ela é a roleta safara. Ah... Fica em seco! Pega alguém. Fala ou não falo? Fale. Eu falo ou não falo? Fale, fuleiro. Fale, fuleiro. Fale, fuleiro. Tipo assim, a boneca não acha de... Agora, nesse exato momento, nesses exatos instantes, porque a gente não pode saber o que deve ter acontecido, né? Mas eu acho que o santezinho pegava a ruiva. Fale, fuleiro. Fale, fuleiro. Desafiaram o telinho no vídeo. Mas por que ele acha isso, João? Por que, amigo, você acha isso? Porque a gente está brincando de uma brincadeira de discorde, né? E tem que só dar todos os discorde pra fora. A senhora já pegou alguma coisa... A senhora que tem a boca que nem o cúmulo. Eu vou mostrar. Foi bem assim a situação. Ai, olha aqui no cabelo! Fecha aqui minha roupa! Ai, que mentirosa! Falsa! Falsa do caramba! Quem fechou esse bode? Você não foi, né? Quem fechou? Quem fechou? Quem fechou? Quem fechou? Por que você não fez nada imprestável? Imprestável? Ela não me pediu, meu amor. Ela foi nele. É claro, você estava culpado. Fecha aqui, meu pai! Público, vocês que vão tirar a conclusão. Isso aí. Ela falou, é verdade ou não é verdade. Vamos saber a conclusão do público. Ai, gente, eu não tenho muita coisa pra falar mais não. Entendeu? Maior! Não temos provas! Ela não é um não. Não, peraí, não. Primeiro de tudo. Ela não é um não. Não é por nada que você diz. A primeira... Mas ela não falou que não. Eu não tenho o que falar. A gente deu um selinho no vídeo que soltou na mansão. E você tá doida querendo dar outro selinho? Aaaa... Aaaaa... Como faz? Aaaaa... Eu não ia... Eu não ia... Só, só, só aproveitar no momento do vídeo. Mas ninguém vai perguntar pra esse tipo. Não! Eu sei que você quer! O justo não se justifica! Justifica! Ele é muito poeta, né? Ele é muito poeta, né? Que tá reforçando teu... Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Ei, escuta aqui um negócio que eu vou falar e é certo. Gerar polêmica, entendeu? Ei, se eu tiver mentindo, me corrijam. Quem deve, pergunta por provas, não é? É. Não é?